Avançar nas práticas de pesquisa científica no ensino médio e compartilhar experiências da área com outras instituições. Esses foram os objetivos do CUTUCA, o Colégio Técnico da Unicamp, ao propor esse fórum permanente que acontece aqui na CDC Unicamp. Toda a série de eventos-fóruns é realizada pela Coordenadoria Geral da Unicamp e este evento específico abre a temporada 2017. Veja só. Assim como toda a atividade do colégio, essa formação científica no ensino médio, o objetivo fundamental é contribuir para a melhoria do ensino, tanto no nível médio e posteriormente o preparo disso para o nível superior. Então acreditamos que esses desafios, se lançarem desafios, é uma coisa muito importante na formação dos alunos. O CUTUCA tem programas específicos de iniciação científica, como a Mostra de Trabalhos, Jovens Talentos, além do PIBIC Ensino Médio, coordenado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. A gente implementou e aumentou ainda mais os programas de Ciência e Arte nas férias, a gente aumentou os programas de PIBIC AM, aumentando inclusive o número de bolsas para esse tipo de programa, e fez uma ação em que a iniciação científica desceu um pouquinho mais para o nível de escolas de ensino fundamental. Por quê? Porque a gente acredita que a ciência, ela na verdade deve ser apresentada aos alunos o mais cedo possível, porque a partir daí eles tomam um gosto pela ciência e vão fazer um caminho dentro do ambiente científico. Obviamente, a universidade está interessada em fazer com que a ciência seja vista em todas as suas áreas de conhecimento. Então, é mais ou menos isso que a gente faz e tenta apresentar. Dentro ainda desse programa, a gente também fez alguns estímulos aos colégios técnicos. Então, no ano passado, no PIBIC AM do ano passado, nós queremos uma cota de bolsas especiais. O número de bolsas não foi muito grande, foram 20 bolsas, mas cotas especiais para atender as escolas técnicas da universidade. Com que objetivo? Com o objetivo de trazer esses alunos, que normalmente são muito qualificados, para fazer a iniciação científica, não só com os alunos, com os professores do colégio técnico, mas também dentro da universidade. Como a gente tem os cursos técnicos no Cutuca, a gente acaba vivenciando muitas pesquisas ligadas aos cursos técnicos. Então, a gente já teve artigo publicado em revista internacional de alimentos, na área de alimentos, por exemplo, desenvolvido pelos alunos junto com os professores do curso técnico. A gente tem uma tradição já de formação científica. Em 2010, isso começou a ser incentivado mais com o surgimento da Mostra de Trabalhos dos Cursos Técnicos. Foi um evento que reúne universidades, institutos federais, escolas técnicas do Brasil inteiro, de quase todas as regiões do Brasil, no Cutuca, para apresentar trabalhos. Isso tudo foi fomentando também o interesse dos alunos em desenvolver projetos, desenvolver pesquisas. As aulas tradicionais e o ensino tradicional, isso está em crise. Mas quando a gente coloca o aluno num papel ativo de produção de conhecimento, a gente consegue engajá-lo muito mais. Claro que isso são contextos escolares muito diferentes. Então, o Cutuca é um contexto escolar específico, onde os alunos já vêm com um perfil e um capital acadêmico, digamos assim, tem um capital cultural escolar um pouco maior, então eles já têm um engajamento um pouco mais natural, digamos assim. Mas isso é, na verdade, eu vejo a formação científica no outro sentido, no sentido de dar essa resposta para o aluno que quer uma escola diferente, que quer uma escola onde ele também seja um protagonista da produção do conhecimento. A ampliação dos projetos desenvolvidos e dos programas de iniciação científica em nível médico acompanha desafios aos professores que orientam essas atividades. O perfil desse aluno, ele é investigativo, ele busca os desafios, as respostas. Então, o que a gente percebe que a gente precisa dar é um apoio, um apoio institucional ao desenvolvimento dessa pesquisa natural que já acontece. A gente está entrando numa fase de discussão muito de currículo. Atualmente, inserir a pesquisa acontece principalmente nas disciplinas de projetos. É desse jeito que a gente vê conseguir inserir, inserir esse panorama dentro do colégio. Os alunos ficam lá o dia todo, né? A carga horária é muito elevada mesmo. Agora, é um momento de discussão. É um momento de discussão para essa nova realidade, para essa nova necessidade que a indústria e que a universidade busca. Essa mobilização que os alunos passam a vivenciar a partir das escolhas que eles fazem nos processos de ensino por projetos. E como alerta fica para nós, professores, a constante vigilância em relação à mobilização dos conhecimentos escolares. Eu acho que o que eu gostaria muito de ressaltar aqui na minha fala é a necessidade de estarmos bem atentos para que o ensino por projetos não seja um ensino de generalidades, mas que as especificidades científicas, elas estejam sempre contempladas, por mais difícil que isso possa parecer. As discussões não deixaram de fora a reforma do ensino médio e os desafios para a educação brasileira. Por se tratar de uma medida provisória, o texto teve força de lei desde a publicação no Diário Oficial. A reforma flexibiliza o conteúdo que será ensinado aos alunos, dá novo peso ao ensino técnico e incentiva a ampliação de escolas de tempo integral. Há polêmicas como a não obrigatoriedade de algumas disciplinas e notório saber dos professores. Ela nasceu como medida provisória, isso já inverte certos canais, ela obriga que o Congresso se posicione rapidamente, ela permite pouco debate. Segundo, um processo político muito enviesado na aprovação dessa reforma, com grande ação do Poder Executivo para que ela fosse aprovada, atropelando certas discussões que eram fundamentais, afinal de contas, ela mexia com formação de jovens e altera uma lei elementar do país, que é a lei da educação básica, e isso foi bastante grave. Ela tem que ser criticada desse ponto de vista. Hoje nós conversamos com especialistas sobre a importância da pesquisa no ensino médio. Vimos algumas experiências do CUTUCA, o Colégio Técnico da Unicamp, e também entendemos como os professores estão se alinhando com a reforma do ensino médio, virando lei e promovendo diversas mudanças no setor. Este foi o primeiro evento Fóruns Permanentes 2017. Todos eles você acompanha aqui na TV Unicamp por meio do canal 10 da NET e também o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto